Vamos ao próximo sorteio desta noite. Começando agora o sorteio da Loto Fácil, concurso número 2162, com prêmio estimado em 1 milhão e 500 mil reais, sendo que o valor exato da premiação será divulgado após o rateio entre as apostas vencedoras dos prêmios fixos. Quer saber mais sobre o sorteio? Então vamos lá, eu vou explicar. Nosso terceiro globo, que é o globo equivalente a Loto Fácil, contém 25 bolas numeradas de 01 a 25. Serão sorteados 15 números e leva a prêmio quem acertar de 15, aliás, de 11 a 15 números. Por isso, lembre-se de sempre conferir os números da sua aposta e para conferir e validar esse sorteio, continuamos aqui com as nossas auditoras populares, Juliane e Eleneide. Muito bem, tudo preparado? Vamos começar. Agora é hora, hein? Bolas posicionadas, valendo! E vamos lá, acompanhar de pertinho as bolas sorteadas da Loto Fácil. Já temos a primeira, bola verde, número 03. Loto Fácil, concurso número 2162, bola branca número 10. Esperando o terceiro número, já temos bola azul, número 15. Prêmio estimado em 1 milhão e 500 mil reais. Já temos a terceira bola, bola rosa, número 16. Estamos ao vivo aqui no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. Bola laranja, número 19. Continuamos embaralhando as bolas. Ainda faltam 10 bolas, já temos mais uma. Bola azul, número 05. Loto Fácil, concurso número 2162. Bola amarela, número 02. Continuamos embaralhando as bolas e o globo girando, girando sempre. Bola vermelha, número 21. Prêmio estimado em 1 milhão e 500 mil reais. Bola preta, número 17. E o nosso globo continua girando, as bolas sendo embaralhadas. Já temos, bola vermelha, número 01. Aguardando a próxima bola, faltando 5 bolas. Agora, bola marrom, número 14. Já começam a ter os prêmios destinados a você que está acertando. Bola cinza, número 08. Lembrando que o prêmio estimado é de 1 milhão e 500 mil reais. Já temos a próxima bola, bola amarela, número 12. Estamos ao vivo do Espaço Loterias Caixa, aqui em São Paulo. Bola rosa, número 06. E vamos à última bola. Pode ser agora, hein? O grande prêmio pode ser para você. Bola amarela, número 22. E vamos confirmar, então, com as nossas auditoras populares, os números sorteados. Muito bem, senhoras auditoras. Loto Fácil, concurso número 2162. Números sorteados. 03, 10, 15, 16, 19, 05, 02, 21, 17, 01, 14, 08, 12, 06 e 22. As senhoras confirmam os números sorteados? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Ok, muito obrigado, senhoras auditoras. Muito bem, com os números sorteados, eu gostaria de saber se a sorte realmente estava na sua aposta. Fique atento ao site da Caixa, pois em breve você já poderá saber de onde são as apostas vencedoras, ou se o prêmio está acumulado.